O Hospital Nacional Guido Valadares se la sosa tan oxigênio, tamba reta na apoio a sua Organização Mundial Saúde. Durante necadatina, governo li russi Ministério Saúde, sosa oxigênio, nebeproduz e raileur, onde fornece o Hospital Nacional Guido Valadares no Hospital Referência Centro no Posto Saúde Sirã, onde o atendimento para pacientes sirã. O Hospital Nacional retangou na apoio oxigênio com a Organização Mundial Saúde Timor-Leste, nebepada, se produzi do cilindro atosituresin. O oxigênio é o WHO, o WHO é suporto e o WHO é RASIC é 0 durante o ano. E se for garantirmos que o HNJV é o HNJV é 0. O oxigênio é agora que produzi o HNJV, o HNJV é o laran. O número número é o LORON, ele produz o HNJV, ele produz o HNJV, ele produz o HNJV, ele é 100% garantir. Ele é garantir uma boa resposta para o Hospital Nacional Guido Valadares e devemos trabalhar no gasto durante o HNJV, ele vai ter oxigênio. E o HNJV, representante do WHO é Timor-Leste, Arvin Matur-Rateden, facilidade de HNJV, se produz o oxigênio, nebem, facilidade e tecnologia, onde converte a anem regular do oxigênio, nebemós, no idem, se garante pacientes sirã e sucesso tratamento, nebem qualidade de aglio, vai moro que salva pacientes sirã na vida. Além de apoio ao oxigênio, o WHO é apoio à ambulância rua, o Serviço Nacional Ambulância Emergência Médica, onde responde ao problema ambulância, nebem, continua-se a preocupação com a comunidade sirãniana. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.